Então, nessa ação penal 505-1606-23, depoimento do Sr. Deputado Federal, José Saraiva Felipe. Sr. Deputado, como eu já adiantei, V. Exª foi chamada como testemunha. Na qualidade de testemunha, V. Exª tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto, meritíssimo. Eu vou advertir V. Exª, apenas porque assim a lei determina, que se V. Exª faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao defensor do Sr. Eduardo Cunha, que arrolou a V. Exª para o testemunho. Bom dia, Sr. Deputado Federal Saraiva Felipe. Meu nome é Marlos Arnes de Oliveira, sou um dos advogados do Sr. Eduardo Cunha. Agradeço a sua presença. V. Exª, deputado federal, desde quando? Eu fui eleito pela primeira vez em 1994 e assumi o mandato em 1995. Eu estou, portanto, cumprindo o meu sexto mandato consecutivo. No período específico de 2007 a 2011, V. Exª tem recordação de quem eram os deputados que integravam a bancada mineira do PMDB? Sim, eu próprio, deputado Leonardo Quintão, deputado Mauro Lopes, deputado hoje vice-governador de Minas, Antônio Andrade, deputado Silas Brasileiro e deputado João Magalhães. Hoje deputado estadual. O deputado federal, Fernando Diniz, veio a falecer durante o mandato. Ele era coordenador da bancada de Minas Gerais, correto? Correto. V. Exª tem recordação de quem assumiu após o falecimento dele? Doutor Marcos, não, pode ter sido eu, pode ter sido o deputado Mauro, o certo é que eu coordenei a bancada, eu coordenei a bancada até assumir o Ministério da Saúde. Isso em 2005. Eu era o coordenador da bancada e era o presidente do PMDB de Minas Gerais. Quando eu deixei o Ministério, o deputado Fernando Diniz foi escolhido presidente do PMDB de Minas Gerais e assumiu também a coordenação da bancada. Pois não. O senhor tem conhecimento de que a bancada mineira do PMDB teria direito a nomear um diretor da Petrobras? Sim, a bancada do PMDB de Minas Gerais teria direito a um cargo no governo federal. Me parece que o primeiro cargo do enteado foi a direção de Furnas, que estava ocupada. Então, foi nos sugerido pelo deputado Fernando Diniz, uma diretoria que seria a porta do PMDB de Minas Gerais, que seria a diretoria internacional. Pois não. V. Exª se a conheceu? João Augusto Henriquez. Conheci, foi o primeiro nome indicado pela bancada para assumir esse cargo na Petrobras. Houve algum problema, o nome dele não foi aceito. Então, o deputado Fernando Diniz sugeriu o nome de um funcionário de carreira da Petrobras, chamado Jorge Zelada, que até então nós não conheciamos. Então, é correto afirmar que a indicação do senhor Jorge Zelada cedeu pela bancada mineira do PMDB? Sim. O abancada mineira encaminhou o nome. É claro que aí passa pela liderança do partido na Câmara e por articulações também com órgãos de casa civil, outros órgãos do governo. Essa liderança na Câmara e a interlocução junto ao governo para a nomeação de Jorge Zelada cedeu através de quem? Através do... nós apoiamos o nome do doutor Jorge Zelada, esse nome foi encaminhado e se deu através do líder, na época, que fez a interrupção com o Palácio, mostrando que ele tinha o apoio do conjunto da bancada de Minas Gerais. E esse líder, quem era? Era o Henrique Eduardo Alves, era o líder. Neste processo, um dos colaboradores de nome Eduardo Musa, disse que a indicação do Jorge Zelada cedeu pela bancada mineira, mas que a palavra final teria sido do deputado Eduardo Cunha. Isso é verdade? Não, eu nunca soube que nessa indicação houvesse acontecido a intervenção do deputado Eduardo Cunha. Segundo, eu não conheço o senhor Musa, nem nunca o vi. Correto. A nomeação do senhor Jorge Zelada teve algum tipo de compromisso assumido por ele ou por qualquer pessoa relativa a recebimento de vantagens indevidas ou financiamento de campanha eleitoral? Não, que eu saiba que não. Na época da nomeação do senhor Jorge Zelada, o deputado Eduardo Cunha coordenava a bancada do Rio de Janeiro? Não me lembro. Eu sei que a bancada de Minas Gerais era a maior bancada, hoje é do Rio de Janeiro. Na época o Rio de Janeiro tinha a segunda maior bancada, mas eu não me lembro se o deputado Eduardo Cunha coordenava a bancada do Rio de Janeiro. Vossa Excelência se recorda de alguma interferência do deputado Eduardo Cunha na bancada mineira? Explico a pergunta. Pelo que nós entendemos, existia uma divisão dentro do PMDB entre as bancadas. E eu gostaria de saber se havia uma interferência do deputado Eduardo Cunha na bancada mineira de alguma forma. Não, não. Interferência para sugestão de nomes, não, eu não, isso não aconteceu, eu não me lembro. Pois não. Vossa Excelência tem conhecimento se os deputados Fernando Diniz e Eduardo Cunha eram pessoas próximas? Não sei, eu não sei. Eu não sabia, eu não sei, vi alguns depoimentos, mas realmente eu não sabia dessa ligação próxima entre Fernando Diniz e o deputado Eduardo Cunha. Vossa Excelência tomou conhecimento de que o deputado Fernando Diniz teve uma grande perda de aplicação financeira num fundo estrangeiro que posteriormente quebrou? Não. Eu ouvi dizer isso na bancada, mas sem nenhuma informação específica. Isso ocorreu entre os deputados, essa notícia. O senhor não se recorda de ter ouvido falar do nome desse fundo? Não, não conheço, não sei. Vossa Excelência tem conhecimento de que o deputado Fernando Diniz era proprietário de uma casa no Lago Sul, que é L10, conjunto 5, casa 20? Eu acho que é a casa que eu morava com a família. Eu nunca estive nessa casa, mas eu sei que ele morava nesse endereço com a sua família. Vossa Excelência tem conhecimento de algum empréstimo que ocorreu ou teria ocorrido entre o deputado Fernando Diniz e o deputado Eduardo Cunha? Não, não tem. Já encerrando, Vossa Excelência tem conhecimento sobre a negociação do campo de petróleo de Benin? Não, não sabia. Nenhum negócio específico feito por qualquer diretor da Petrobras. Eu nunca tive conhecimento disso. E Vossa Excelência teve conhecimento de alguma participação do deputado Eduardo Cunha na negociação desse campo de petróleo de Benin? Eu nem sabia do negócio, não podia saber sobre a participação de a pessoa nessa negociação. Sem mais perguntas, Excelência. Sem mais perguntas, Excelência. O Ministério Público de Alegriação? Não, o Ministério Público de Alegriação. O juiz também não tem questão de ser colocado nesse caso. Então declaro encerrado o depoimento do Sr. Deputado Federal José Saraiva Felipe. Boa noite. O primeiro dão Ryan se необходiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.